Oi gente, eu sou a Maria Clara e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito especial, muito importante pra mim que tem tomado conta de 90% do meu tempo, que é algo que começou como meu TCC e está se tornando um grande projeto de vida Se você me acompanha pelo Instagram, pelo Twitter ou sei lá, na vida, vocês devem saber que eu acabei de me formar Eu me formei em Publicidade e Propaganda na UFC, Universidade Federal de Ceará E na Publicidade a gente tem essa vantagem de poder fazer basicamente qualquer coisa como o TCC Não precisa ser exatamente uma monografia escrita, sabe, aquele texto chato e etc Então, desde sempre eu soube que eu queria fazer um projeto prático, mas eu não sabia exatamente o que E a gente pode fazer tipo produto, campanha, livro, revista, post, ensaio fotográfico, basicamente o que quiser E aí no ano passado eu comecei a ter que decidir o que eu ia fazer E eis que nasceu o Lugares Fantásticos e Onde Encontrá-los, o meu Guia de Turismo Nerd E esse projeto nasceu dessa vontade de trazer um assunto que fosse meio que fora do óbvio e um pouco mais diferente Eu fiz muita pesquisa sobre o assunto e eu confesso que eu não encontrei muita gente que falasse sobre turismo cinematográfico aqui no Brasil Vi algumas pessoas fora, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Mas aqui no Brasil eu não vi ninguém que fosse focado nisso Eu vi vários perfis, vários blogs de viagem e coisas de turismo que de vez em quando falam sobre um lugar específico Mas eu não cheguei a encontrar nada que fosse focado especificamente para o turismo cinematográfico E foi por isso que eu decidi criar esse produto E sem falar que eu tô juntando duas coisas que eu amo, que é viagens e falar sobre filmes e séries Então foi meio que pra isso que eu criei o blog, criei o canal E o meu TCC procurou juntar tudo isso E hoje eu decidi que eu vou apresentar um pouquinho dele pra vocês que estão prontos Então, ele é um guia dobrável, certo? Ele faz assim, bonitinho, papelzinho E eu vou mostrar ele por dentro Então aqui temos a capa, né? Que tem o Plano da Terra e a Estrela da Morte E lugares fantásticos de onde encontrá-los Um guia de turismo nerd Então quando você abre assim Esse aqui tá um pouco amassado, mas enfim Quando você abre, temos aqui a... Contra capa? Quarta capa? Segunda capa? Folha de rosto E aí tem o nome do guia, o meu nome e o nome do Pedro Que foi quem fez toda a diagramação e o design Bem aqui tem um pequeno textinho falando sobre essa relação de ser fã E viajar e visitar locações de filmes e tudo mais E aí você abre assim E aí bem aqui a gente tem um índice Então eu tentei trazer pelo menos uma locação de cada continente Eu confesso que foi muito difícil Porque a maior parte das coisas desses filmes mais blockbusters Acontece nos Estados Unidos, na Europa, por ali Mas eu tentei trazer pelo menos uma coisa de cada continente Pra poder trazer uma variedade maior Então a gente tem aqui todos os continentes América do Norte, América do Sul, Oceania, Europa, Ásia e África E aí o nome dos lugares E aqui embaixo tem uma categoria chamada Lugares para comer e beber como um hobbit Que são bares e restaurantes com temáticas nerds Ou com temáticas de algum filme específico Então tem um bar que é inspirado em Senhor dos Anéis Bares inspirados em Harry Potter Isso até é uma hamburgueria em São Paulo Que é inspirada no Quentin Tarantino Ela está aqui E aí você vai abrindo assim Então ele vai se desdobrando E aí aqui começam realmente os lugares propriamente ditos Então eu tenho aqui o nome dos lugares Por exemplo, Jurassic Park O que aconteceu e onde que se passa E o que é que se passa na cena Temos algumas fotinhas Não temos muitas fotos porque não ia ter muito espaço Então eu ia ter que cortar muito texto Para botar mais foto E eu optei por ter mais texto do que foto Mas aí aqui temos vários Então tem o apartamento de Friends O apartamento de Friends Outlander Temos muitos fãs de Outlander Pelo que eu vejo no Instagram Breaking Bad, Once Upon a Time Então nessa parte de baixo temos as séries Aqui em cima são filmes de aventura Então não sei se dá para ver Tem cores diferentes E aí quando você abre assim Tcharam! Tcharam! E aí aqui tem mais filmes Aqui são filmes de super-heróis E aqui são mais filmes de super-heróis E também mais filmes de aventura E aí aqui no mapa Não vai dar para ver porque é muito pequeno Mas eu não estou mentindo para vocês No mapa a gente tem pequenas bandeirinhas Com as cores de cada categoria Então as categorias são quatro Lugares para comer e beber como Hobbit Filmes de aventura Filmes de super-herói E séries E aí a gente tem as bandeirinhas Com as cores de cada categoria Espalhadas pelo mapa E tem alguns detalhezinhos Então bem aqui Eu não sei Acho que não dá para ver direito Tem um monstro do mar Aqui perto da Escócia Tem um monstro do Lagunés Aqui perto do Havaí Tem uns dinossauros Pterodátilos E enfim Dá para ir descobrindo muitas coisas Olhando o mapa Muitos easter eggs E aí você fecha de novo assim Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Tcharam Então esse projeto nasceu como o meu TCC E está virando um projeto de vida Então eu estou tentando estudar mais sobre esse assunto Para desenvolver mais coisas sobre esse assunto E poder trazer o melhor do turismo cinematográfico para todos vocês Então se você gostou do Guia Fantástico Você pode adquiri-lo Vou fazer o próprio Bruno Miranda no final de todos os vídeos Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de adquirir lugares fantásticos e onde encontrá-los Um Guia de Turismo Nerd No site da Modo Cromático Que está à venda lá Então eu vou deixar o link Aqui E aqui no box de descrição E também o Instagram Eu criei o Instagram para o Guia recentemente Tem menos de um mês eu acho E aí no Instagram eu trago locações de filmes e de séries e curiosidades Muitas coisas que não estão no Guia estão lá Algumas coisas que estão no Guia também estão lá Então eu estou tentando trazer coisas novas Every single day Tem post todos os dias E é um complemento Este Guia lindo, olha só Do tamanho de uma mãozinha Cabe em todas as malas Para você levar para a sua viagem Bom, brincadeiras à parte Esse é o meu filho O meu TCC Que está virando um projeto lindo E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E tiveram mais interesse Vão lá atrás do Instagram E de comprar quem quiser Deixem aqui nos comentários O que vocês acham sobre isso Se vocês já visitaram algum lugar Com temática nerd Se vocês têm vontade de visitar Algum lugar específico E lá no Instagram Vocês sempre podem mandar sugestões De filmes que vocês gostariam De saber onde é que foram gravados Ou cidades que vocês gostariam De saber se teve alguma coisa gravada lá E é só mandar lá A sugestão que a gente pesquisa Descobre e manda lá para vocês E coloca lá no feed Então, se vocês gostaram Por favor, me ajudem Curtam esse vídeo, comentem Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau